Já estamos aqui no corredor da coletiva, olha só todo mundo aqui ó, as minhas todas trabalhando aqui ó, quando você vê esses braços, você sabe que o Justin está perto É um presente pra ele, eu preciso de uma água, tô muito nervosa, eu preciso de uma água, eu fã assim Fica seca já, é agora, daqui a pouquinho a minha exclusiva com o Justin Timberlake Daqui a pouquinho, estou aqui com as minhas perguntas, tudo certo, ai meu Deus, o maior astro pop do mundo Eu sou muito fã, ai tô nervosa, não seja nervosa Obrigada Obrigada Justin Meu nome é Sabrina Sato e eu sou de Pânico na Bunch Oi, posso dizer seu nome? Justin? 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 Sim, isso é bom Você disse JT Oi? JT JT, Justin? Então tá, você é incrível Muito fã O que você gostou sobre o RUNNER RUNNER e sobre sua característica? Ah, eu amo o que tão rápido o filme está, e o que eu gosto sobre o Ritchie é que, eu acho que ele é complicado Em um sentido, ele está tentando fazer a coisa correta, mas ele não consegue ajudar, ele é um gambler Então eu acho que é o que eu amo sobre ele Obrigada Você é o melhor artista hoje em dia, o rei do pop Você considera seu novo Michael Jackson? Ah, não, não, não Eu não acho que ninguém, Michael Jackson é o melhor Você... Não, não Você... você é muito gostoso 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 HOT 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 Oh, thank you Você é Hans Somi e Elwes Somi singer Incredible dancer, e um incrível actor Come on, tell me, qual é o seu maior fã? Não, minha maior... meu maior... o que? Eu desculpa Eu desculpa No, minha maior culpa Eu desculpa Eu desculpa Eu desculpa Eu desculpo Eu desculpa Eu desculpe, mas você está bem Eu desculpe, porque eu não tá acabando para perder No esforço Eu desculpa Eu desculpa Não Sim Então, esse é minha maior culpa Just... aqui, olha Just Justin, você canta e dança como um Black-America... American? O que foi? Desculpa. Desculpa, por favor. Você quer aprender samba como um Black-Brasiliano? Sim. Eu pensei que o Brasil... O Brasil é apenas o Brasil, não é? Oi? Eu não sei o que é. Eu gostaria de aprender samba? Sim. Sim, claro. Pode ensinar? Você me ensina a samba? Eu sou a samba da samba. Você é a samba da samba? Assim, não. Não pode não, depois? Depois eu disse. Ok. Depois você me ensina a samba. Depois. Olha, do filme agora. Deixa eu pegar a pergunta do filme que eu perdi aqui. Posso fazer em português? Você traduz para mim? Que você... Eu já vi vários filmes seus. Você é um ator incrível. E você consegue fazer cinema, produzir e cantar tudo. O que você... Você pretende assim, ganhar o Oscar? Assim como você já ganhou todos os outros prêmios como cantor e músico? Oh, não. Eu não sei. Eu não... Eu... Eu... É... Esses tipos de coisas que você não tem ideia. Esses são... Eu não acho. Eu acho que sim. Você pretende cantar com algum músico brasileiro? Hum... Eu... 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 Eu não vou deixar isso. Ela tem alguém em mente? Cantar um samba? Um funk? Não? É... Deixa eu te falar uma outra coisa. É... Justin Bieber play my brimbao. Brimbao, instrumento brasileiro. Ok. Pisai played my cuica. But for you, I've got some special. Aquele presente ali, ó. Oh, you brought a present? É... Your gift. Ok. This is gift for you from me. Oh, ok. É... Porque eu fiquei sabendo... Alguém traduz pra ele, por favor? Eu fiquei sabendo que você gosta muito de... Munda. Ok. She just said it's a gift for you, because she... Somebody told you that you might appreciate. Oh, ok. Oh, ok. You want me to open it now? Eh... You... Open it now? Yes. Ok. Ok. I brought my gift. Oh, my God! It's mine! It's mine! It's mine! It's your... This is your butt? It's for you. Oh, ok. Well... It's... Oh, it's... It's great. You even autographed it. Look at this. To Justin with Sabrina Sato. With love. Ah... Oh, that's very nice. I'm very fun. You are incredible. You are incredible. I learned English for... For interview after you. Oh. I... 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 Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I don't wanna think about it. I don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. I can't believe it's ending this way. Oh, gente! Oh! Eu entreguei o presente! Entreguei! Consegui entregar o presente para Justin Timberlake. Ele adorou a minha pronúncia. Falou que eu falei muito bem a pronúncia. Ai, quanto feliz! Tchau, gente! E até a próxima! Beijo, 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 beijo! Romaninha! Briga! Reijo! Romaninha! Reijo! A2106ARS,ана,es e DVD.